Fala pessoal, chegando pra trazer mais um Palcos do Futebol. Hoje vamos até Presidente Prudente falar do estádio Prudentão, um dos maiores estádios de São Paulo. Você vai saber tudo do estádio desde a sua construção até a situação em que hoje se encontra. Teve o jogo marcante do fenômeno lá, hein? Antes deixa o like, é muito importante pra gente e não custa nada pra vocês. Sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol. O estádio Paulo Constantino, mais conhecido como Prudentão, é localizado na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O estádio também já teve seu nome oficial sendo Eduardo José Farrar, mas teve o nome Paulo Constantino, retomado em 2013. O Prudentão foi inaugurado em 12 de outubro do ano de 1982, com a partida entre Santos e a equipe local, o Corinthians de Presidente Prudente. O placar foi 1x0 para o time Santista, com o gol de Paulinho, aos 43 minutos da primeira etapa. A partida teve um público de 20.240 pessoas. Posteriormente, o estádio ganharia um sistema de iluminação. Com isso, o Prudentão começaria a receber jogos à noite. Com as diversas reformas sofridas ao longo dos anos, o estádio comporta 45.954 pessoas. Fora das capitais, o Prudentão é o segundo maior estádio do interior do país, perdendo apenas para o Parque do Sabiá, que fica em Uberlândia. E tem vídeo aqui no canal, é só ir lá e procurar no Palco do Futebol, que é o maior estádio do interior do Brasil, comportando mais de 50 mil torcedores. As arquibancadas do Prudentão são divididas nos setores verde A e B, amarela e azul. Também possui setores com cadeiras, que são as cadeiras marrons cobertas e cadeiras verdes descobertas. O estádio possui estacionamento, vestiários amplos e modernos para arbitragem e também para as equipes. Banheiros, iluminação moderna, camarotes VIP, cabine de imprensa, placar eletrônico, placar eletrônico, lanchonete, câmeras de vigilância espalhadas por todo o estádio, postos policiais e também postos de atendimento médico. O Prudentão ficou marcado na história da passagem do fenômeno Ronaldo, ele mesmo, pelo timão. O primeiro gol de Ronaldo, com a camisa do Corinthians, foi imprudente. O gol foi em um domingo, 8 de março de 2009, durante o clássico Palmeiras e Corinthians, aos 47 do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Ronaldo cabeceou e marcou o primeiro gol dele com a camisa do timão. Na ocasião, o clássico terminou empatado por 1x1 e o jogo teve um público de 44.479 torcedores. O Grêmio Recreativo Barueri mandou jogos em Prudente. O clube mudou sua sede de Barueri para Presidente Prudente e chegou até a mudar o seu nome, adotando por um período o nome de Grêmio Prudente como seu nome oficial. O estádio também foi utilizado pelo Palmeiras durante as obras do estádio Allianz Parque, o Parque Antártica. Em dezembro de 2012, o Fluminense conquistaria o seu quarto título brasileiro nesse estádio, em partida que acabou por também sacramentar o rebaixamento do tradicional Palmeiras para a segunda divisão, sendo até hoje uma das partidas mais importantes do estádio. Muitos clássicos também aconteceram em Prudente, além das partidas da tradicional equipe da cidade, o Corinthians de Presidente Prudente. Hoje, o Grêmio Prudente, clube que retomou as atividades, manda os seus jogos no estádio. O Prudente vai jogar a Série A3 agora em 2023 do Campeonato Paulista e vai mandar os seus jogos no Prudentão. O estádio tem capacidade de hoje para pouco mais de 45 mil pessoas. O público recorde no estádio foi em 3 de março de 1996, em um clássico, em que o Palmeiras fez 3x1 sobre o Corinthians, jogo esse que recebeu 45.972 pessoas. Esse foi mais um Paco do Futebol. Se você gostou de ver a história do estádio Paulo Constantino, o Prudentão aqui no canal, não esquece de deixar o like. Vai ajudar demais aqui o Gozaço a ter esse vídeo propagado, atingindo o maior número de pessoas. Se você quer ver o seu estádio da sua cidade ou o estádio do seu time aqui, não perde tempo. Use o espaço dos comentários para interagir e deixe o seu pedido que o Gozaço traz para vocês. Segue a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito, um abraço e até a próxima.